Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje o nosso vídeo está a coisa mais lindona, sabe por quê? Porque tem muita gente me pedindo, Victor, pelo amor de Deus, como é que eu vou preparar minha terra para plantar? Eu estou começando a plantar agora na horta, no vaso, no canteiro e não sei por onde eu começo. Já separei aqui o nosso estúdio para a gente iniciar nas dicas e eu quero que você anota tudo que eu quero te mostrar porque eu quero te dar uma terra padrão neste exato momento. Mas antes já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas e para você que é novo, se inscreva no nosso canal também. Vem com a gente! Vamos por vir! Vamos lá, meu querido amigo e minha amiga. Agora eu quero te dar uma terra padrão para você conseguir plantar qualquer tipo de planta que você tenha na tua casa. Desde uma horta, desde uma frutífera, desde uma florífera. Lembrando que é terra padrão, não são terras específicas, tipo para suculenta, substrato para orquídeo ou outras plantas em si. Separei três baldes e mais um baldezinho pequenininho. O que eu vou utilizar? Lembrando uma coisa antes da gente iniciar. Se você compra a tua terra na tua floricultura, a tua preferência, pergunta se a terra que você compra já é adubada. Se for adubada, não precisa fazer tudo isso que eu vou te mostrar. Só o esterco já funciona perfeitamente. Mas se for uma terra preta, uma terra do teu quintal, você precisa fazer tudo isso que eu vou te mostrar. Perfeito? A medida que a gente vai colocar é o seguinte, eu estou utilizando um balde mais ou menos de 15 litros de medida. Tudo que eu vou colocar aqui dentro vai ser as medidas das outras coisinhas também. A gente vai estar utilizando uma terra preta, um substrato de 15 litros aqui dentro, tá? Para misturar aqui dentro, para enriquecer mais essa terra. Lembrando, se for a terra do teu quintal, você tem que colocar calcário para tirar a acidez, tá bom? A gente vai estar utilizando a mesma medida de um esterco de origem animal, pode ser esterco de gado ou esterco de cavalo. Não coloca outro tipo de esterco, mas o de gado é melhor. Vamos colocar a mesma quantidade perfeitamente. Vai ficar desse jeitinho aqui. E para completar, eu gosto, tá? Isso daqui é opção minha, mas eu te indico colocar também areia de construção grossa. A gente vai colocar só 25%. É menos da metade. Para dar uma aerada, para dar uma encorpada melhor no nosso solo. E para enriquecer ainda mais o nosso solo, a gente vai estar utilizando 500 gramas de farinha de osso. É a tua preferência. Victor, não encontro farinha de osso em nenhum local. Pega cinzas de madeira queimada. Pega umas madeirinhas, coloca no quintal, queima bem. Vai sobrar as cinzas, você utiliza mais ou menos 500 gramas de cinzas de madeira queimada ou farinha de osso. Agora a gente vai mexer muito bem essa terra. Para ter uma terra bem boa. Para conseguir plantar qualquer tipo de planta. Lembrando que é um substrato padrão, tá bom? Você consegue plantar teu tomate, teu alface, plantar tua frutífera, tua florzinha. Porque é um substrato bem bacana mesmo. Ele é um substrato leve, não fica um substrato pesado. E você consegue plantar sem problema algum. Lembrando para plantas que requer um substrato mais específico, como orquídea, amareles, outro tipo de planta. Esse aqui não vai muito bem, tá? Chegou nesse ponto aqui, dá um look como fica esse substrato. Olha como ele fica mais bonitinho. Olha só como fica esse substrato. Bem soltinho, bem bonitinho mesmo. Ideal para qualquer tipo de planta. Até suculenta você consegue plantar. Mas eu não gosto muito de colocar esse daqui, tá bom? Já postei no canal vídeos específicos para suculenta. Se você quiser assistir, vai estar na descrição do vídeo. Mas esse tipo de terra pode colocar em qualquer tipo de planta, desde horta até frutífera, até florífera. Que você consegue ter uma planta bonita, forte, desenvolvida. E essa é uma das terras que eu mais uso aqui na minha horta e minhas plantas geral. Victor Horta Navarana está aqui para te ajudar. Para você que já chegou até aqui no finalzinho junto comigo e não esmagou no like ainda, esmaga nesse like. Ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva, compartilha com o máximo de pessoas e até a próxima. Se você gostou do substrato, já corre para fazer porque esse é que eu faço. Até a próxima e um grande abraço!